Agora eu sei que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal, eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer ou de amor Mas tudo bem, eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda tem que encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí, na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a marida vida que vem para o bem agora Agora eu sei que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda tem que encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí, na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a marida vida que vem para o bem E aí, e aí, na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a marida vida que vem para o bem E aí, você vai perceber que eu estou numa boa E aí, você vai perceber que eu estou numa boa E, mulher, me comovi com sua história Após se perder na vida Tão decidida Querendo se encontrar Sem ninguém pra acreditar E, mulher, no início foi meu lado humano Fui aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Que eu te fiz, meu bem, querido Mas, de repente eu vi Que só palavras e sentimentos Não te faziam mais feliz Seu sorriso se escondeu Seu olhar entristeceu Eu me enganei Foi onde errei Desde que aconteceu Alguém que teve Alguma sorte A mais na vida do que eu Seu sorriso então voltou Seu olhar então brilhou Sem hesitar Me abandonou Quem te viu na madrugada Perdida Sua origem é uma virada Em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Por aí Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Se vou sorrir Se vou sorrir Mas talvez que se mantenha Longe dos programas Ficarei feliz lá r Bead chorus Pra você o amor é nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas ao ver que se mantém Longe dos programas Ficarei Feliz Obrigado, gente Só a canção Pouco tempo fez Mudar a nossa vida E a nossa canção Não foi mais ouvida Ficou reduzida Hoje é só refrão Do nosso amor Só recordação E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Por que sem tentarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor na semente Merece sofrer E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Por que sem tentarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor na semente Merece sofrer Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor A pura semente Que desfaz as marcas Traz a ilusão Era o nosso amor Uma só canção O que o tempo fez O que o tempo fez Mudar A nossa vida E a nossa canção Não foi mais ouvida Ficou reduzida Hoje é só refrão No nosso amor Só recortação Só recortação E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Por que sem tentarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Se a solidão é castigo Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor na semente Merece sofrer E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Por que sem tentarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor na semente Merece sofrer Quem mata o amor na semente Merece sofrer Quem mata o amor na semente Merece sofrer Lá, 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 Eu sinto tanto a sua falta Daria tudo para ter de volta Saudade não me deixa em paz Eu posso até fingir, mas não consigo Enganar meu coração É ele quem comanda os sentimentos E esquecer andei tentando Perdendo muito tempo me enganando Estou te amando ainda mais Não posso proibir o meu desejo E nem fugir dessa paixão Me diga o que é que eu faço Pra esquecer nossos momentos E o nosso amor Fala comigo alguma coisa que me ajude Diga que encontrou alguém melhor que eu Me desilude de uma vez Olha, mas se você também sentir saudade Volta e vamos reviver o nosso amor Que na verdade Não se desfez E esquecer andei tentando Perdendo muito tempo me enganando Estou te amando ainda mais Não posso proibir o meu desejo E nem fugir dessa paixão Me diga o que é que eu faço Pra esquecer nossos momentos E o nosso amor Fala comigo alguma coisa que me ajude Fala comigo alguma coisa que me ajude Diga que encontrou alguém melhor que eu Me desilude de uma vez Olha, mas se você também sentir saudade Olha, mas se você também sentir saudade Volta e vamos reviver o nosso amor E na verdade não se desfez Fala comigo alguma coisa que me ajude Diga que encontrou alguém melhor que eu Me desilude de uma vez Olha, mas se você também sentir saudade Volta e vamos reviver o nosso amor Porque na verdade não se desfez Como isso aqui é uma roda de samba Temos que firmar na palma da mão Bate palma aí comigo, gente Esse é o Galo Cantor O Samba Social Clube Nova Firaça Vamos dançar separado já disse Cecília Tipo vara de família separado Vara de família separado Somos vocês! Vamos dançar separado já disse Cecília Tipo vara de família separado Coisa linda Para de família separado já disse Cecília Tipo vara de família separado já disse Cecília Vamos dançar separado já disse Maria Cesília Tipo para de família separado, para de família separado Vamos dançar separado, já disse assim Tipo para de família separado, para de família separado Vamos dançar separado, eu pra lá, você pra cá Pode deixar descontar o passado, o melhor é ser solado Nada de paz cruzado, o ladinho não é pensado Vamos dançar separado, eu pra lá, você pra cá Vamos dançar separado, já disse assim Tipo para de família separado, para de família separado A palma tá afigada, hein? Vamos dançar separado, já disse assim Tipo para de família separado, para de família separado Quem não dança pega na criança, se não cansa não vai acertar Não tem tropeço, eu venho, conheço e pago o preço do DNA Como dizem o jurista, Antônio Variste e Mero Peixoto Vamos dançar separado, já disse assim Tipo para de família separado, para de família separado Vamos dançar separado, já disse assim Tipo para de família separado, para de família separado Vamos dançar separado, eu pra lá, você pra cá Tipo para de família separado, para de família separado E quem não dança pega na criança, se não cansa não vai acertar Não tem tropeço, eu reconheço e pago o preço do DNA Mas como dizem o jurista, Antônio Variste e Mero Peixoto Vamos dançar separado, já disse assim Tipo para de família separado, para de família separado Vamos dançar separado, já disse assim Tipo para de família separado, vamos dançar separado, já disse assim Tipo para de família separado, para de família separado É tanta emoção que eu sinto Toda vez que minto tentando Eu esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Como me viu um dia A moça Resolveu ir embora Meu Deus, e agora O que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que sinto De saber, amor O teu novo endereço E te escrever Dizendo assim, amor Volte logo Que a vontade De te ver É tanta emoção que eu sinto Toda vez que minto Tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Como me viu um dia A moça Resolveu ir embora Meu Deus, e agora O que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não foi nada Digo que não doeu A vontade que sinto De saber, amor O teu novo endereço E te escrever Dizendo assim, amor Volte logo Que a vontade De te ver É tanta A vontade A vontade que sinto De saber, amor O teu novo endereço O teu novo endereço E te escrever Dizendo assim, amor Volte logo Que a vontade De te ver É tanta A vontade Que sinto De saber, amor O teu novo endereço E te escrever Dizendo assim, amor Volte logo Volte logo Que a vontade De te ver É tanta É tanta É tanta Aí, ó Vamos relembrar Um samba que eu fiz Com sombrinha Lá, lá, lá e a Lá, 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 lá E te ver Chega pra lá novo amor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão Chega pra lá Chega pra lá novo amor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão E nada, nada, vou ver a ponteiro Meu intento viver Deixar do coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não E nada, e nada poderá ponteiro Meu intento ter fechado o coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não Amor agora não Seu povo não só dormia Ao lado meu que brilhava Na madrugada tão fria Sem saber se ele acordava Ou se eu me possuía Mais que você eu sonhava Pois no seu sonho eu queria Ter com você uma vaga O lento que se ilumina Como a fomeira de uma paixão E nesse bairro não vai Fiquei meio sem direção Coneira que passou Relonge dos olhos da multidão Se fez banhar dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não se bem Se fez banhar dormir mais Antes eu senti você tocar em mim Mas já não dava não se bem Todas as metade dasmartaram Todas as filas caíram Eu só queria ter com você uma vaga luz Leito que se ilumina com a fogueira de uma paixão 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 A Lindo Racine e eu Valeu! Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor, outra gelada e mais um quente Eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela? E toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar, hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a boca quente Não vou pedir a conta Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente O meu astral subiu inexplicavelmente Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Esperar a saudade bater Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a boca quente Vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a boca quente Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Camarão que dorme Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Não quero Não quero que o nosso amor Acabe assim O coração Quando o homem é sempre amigo Só não passa gato Só não passa gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão Não quero que o nosso amor Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Camarão que dorme Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Não veja Não veja meu sentimento Com o beijo tem Enquanto bem Resistindo não tem cura A pedra é muito forte Mas tem um porém Meu bem A água tanto bate até que fura Não pense que meu coração Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Não pense que meu coração é de papel Não brinque com meu interior Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Camarão que dorme Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador 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 Eu nunca vi você tão triste assim Falando coisas, reclamando Contra todos e até de mim Sempre vi você cantando alegremente Regando as flores do nosso jardim Mas não sei o que aconteceu O que foi quem te entristeceu Quando amanheceu Não te vi sorridente Uma tristeza aparente Se espalhava no ar Será que fiz alguma coisa pra te magoar? Se fiz amor Não tive a intenção Peço perdão, ó flor Se magoei teu coração Por que não tentar Sentar, resolver Sem ninguém opinar Só eu e você O nosso amor jamais será vencido Sem ser partes iguais Por que você for dividido? Por que você não diz O que te magoou? Te vendo infeliz também estou Por que você não diz O que te magoou? Te vendo infeliz também estou Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Senta aqui Bem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Chega mais, gira já Chega mais Senta aqui Senta aqui Bem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Junitiba Eu gosto de um bar É americano Samba cantar Se o papo rolar Eu sou mais De ficar Até clarear Não esquente comigo Chega mais Senta aqui Não vem me zoar Pedi pra eu chegar Mais cedo no lar Eu não vou gostar Eu vou me vingar Te mando vazar Quando o sol pintar É que eu volto Pro abrigo Se liga Eu gosto De um bar De beber Ricardo E um samba Cantar Se o papo rolar Sou mais De ficar Até clarear Não esquente comigo Vai, Gabriel Se o meu jogo fizer Só pegar no meu pé Pra fazer Não te deixe mulher Pro meu bom São José Prometo com fé Viver sempre contigo Vou dizer assim Meu poeta, por favor Que samba linda, hein? Faça um samba de amor Samba com cheiro de flor Acho que ela vai gostar Mas se ela não cantar Outra vai ficar feliz Coração é terra fértil Novo amor cria raiz Sofro de amores por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Outras me abrem a porta Simbora Sofro de amores por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Se ela me fecha a janela Outras me abrem a porta Se ela vai secar a chuva Que rega o amor que eu planto Se ela não crê na oração Que eu faço pro meu santo Se ela não merece a dor Que vai rolar o meu prato Não merece esse samba Meu amor, meu acalanto Juntinho Meu poeta, por favor Faça um samba de amor Samba com cheiro de flor Acho que ela vai gostar Mas se ela não cantar Outra vai ficar feliz Coração é terra fértil Novo amor cria a raiz Sofro de amores por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Outras me abrem a porta Muito obrigado meus amigos Gabrielzinho de Irajá e Junitiba Eu que agradeço, meu irmão Tudo de bom Valeu, Enzo Estamos juntos nessa caminhada Sucesso Se ela me fecha a janela Outras me abrem a porta Segunda-feira é das almas É bom também de sambar Ter uma vela pro santo A outra é pra vadiar Segunda-feira é das almas É bom também de sambar Ter uma vela pro santo A outra é pra vadiar A luz que vem de um clarão Chama que não se apaga Reflete a fé no coração De dia minha estrada Intensa como devoção Divina como uma prece Abrindo os caminhos, meu pai De quem merece É o patoar no meu cordão O sol quando alvorece A tempestade no sertão Pra que a vida recomece Um lampejo de inspiração Que de repente desce Travando no peito um samba Que não se esquece Ilumina o meu terreiro O canto dos orixás A luta de um guerreiro Legado dos ancestrais O Ogam bate o tambor A luz que vem de um clarão A luz que vem de um clarão Chama que não se apaga Reflete a fé no coração E guia minha estrada Intensa como devoção Divina como uma prece Abrindo os caminhos, meu pai De quem merece É o patoar no meu cordão O sol quando alvorece A tempestade no sertão Pra que a vida recomece Um lampejo de inspiração Que de repente desce Travando no peito um samba Que não se esquece Ilumina o meu terreiro O canto dos orixás A luta de um guerreiro Legado dos ancestrais O Ogam bate o tambor Irmão ponto batuqueiro Samba do trabalhador O quilombo brasileiro Ilumina o meu terreiro O canto dos orixás A luta de um guerreiro Legado dos ancestrais O Ogam bate o tambor Irmão ponto batuqueiro Samba do trabalhador O quilombo brasileiro Segunda-feira é das almas É bom também de sambar Tem uma vela pro santo A outra é pra patear Segunda-feira é das almas É bom também de sambar Tem uma vela pro santo A outra é pra patear Segunda-feira é das almas É bom também de sambar Tem uma vela pro santo A outra é pra patear Segunda-feira é das almas É bom também de sambar, tem uma vela pro santo, a outra é pra batear Uma canção de amor pra você No fundo desse peito em chamas Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudades, quero te ver Amanhecido estou Meu amor, eu e você num sonho Tenho medo de acordar e me ver em alto mar Sem poder voltar para os seus braços Meu amor Cada abraço teu sustenta meu regaço Meu amor Volta que eu almejo a nossa harmonia Uma canção de amor pra você No fundo desse peito em chamas Meu coração ainda bate apaixonado Tá bonito Sinto saudades, quero te ver Meu coração ainda bate apaixonado 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 Eu! Agora eu sei que o amor que você prometeu E o amor que você prometeu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Hoje é amor, mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda tem que encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí? Na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a mãe da vida que vem para o bem agora Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz No momento de prazer No momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda tem que encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí? Na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a mãe da vida que vem para o bem E aí? E aí? Na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a mãe da vida que vem para o bem E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa E aí? 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 Esse foi meu lado humano Fui aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Que eu te fiz, meu bem querido Mas, de repente eu vi Que só palavras e sentimentos Não te faziam mais feliz Seu sorriso se escondeu Seu olhar entristeceu e eu me engadei Foi onde errei E isso que aconteceu Alguém que teve alguma sorte A mais na vida do que eu Seu sorriso então voltou Seu olhar então brilhou Sem hesitar Me abandonou Quem te viu na madrugada Perdida Perdida Tanto origem é uma virada Em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Por aí Vou chorar Não sei nem se vou chorar Se vou chorar Se vou sorrir Longe Longe dos programas Ficarei Ficarei Feliz Ficarei Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor A pura A pura semente Que desfaz As mágoas Traz Traz a ilusão Traz a ilusão Era o nosso amor Uma só canção Pouco tempo fez Mudar a nossa vida E a nossa canção Não foi mais ouvida Não foi mais ouvida Ficou reduzida Hoje é só refrão Do nosso amor Só recordação Se foram os melhores momentos Se foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque sem tentarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor na semente Merece sofrer Se foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque sem tentarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor na semente Merece sofrer Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor A pura semente Que desfaz as mágoas Traz a ilusão Era o nosso amor Uma só canção Uma só canção Outro tempo fez Mudar a nossa vida E a nossa canção Não foi mais ouvida Ficou reduzida Hoje é só refrão Do nosso amor Só recordação E foram os melhores momentos E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque sem tentarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor na semente Merece sofrer 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 Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Vamos dançar separados Eu pra lá, você pra cá Quando está descompassado O melhor é se soltar E nada de paz cruzado Puladinho nem pensar Vamos dançar separados Eu pra lá, você pra cá Vamos dançar separados Já disse Maria Cecília Tipo para de família separado Para de família separado Vamos dançar separado O dia de C.C. Tipo para de família separado Para de família separado Vamos dançar separados Eu pra lá, você pra cá Quando está descompassado O melhor é se soltar Nada de paz cruzado Puladinho nem pensar Vamos dançar separados Eu pra lá, você pra cá Vamos dançar separados Já disse Cecília Para de família separado A palma tá ficando Vamos dançar separados Já disse Cecília Tipo para de família separado Para de família separado Quem não dança Quem não dança pega na criança Se não cansa não vai acertar Não tem tropeço Eu reconheço e pago o preço do DNA Como dizem o jurista Antônio Variste e Mello Peixoto Vamos dançar separados Pra um não pisar no pé do outro Vamos dançar separado Já disse Cecília Tipo para de família separado Para de família separado Vamos dançar separado Já disse Cecília Tipo para de família separado Para de família separado Para de família separado Vamos dançar separado Já disse Cecília Tipo para de família separado Quando está descompassado O melhor é se insultar Nada de paz cruzado Puladinho nem pensar Eu pra lá, você pra cá Vamos dançar separado Vamos dançar separado Agora disse Maria Cecília Tipo para de família separado Para de família separado E quem não dança, pega na criança Se não dança, não vai acertar Não tem tropeço, eu reconheço Pago preso do DNA Mas como diz o jurista Antônio Evaristo e Melo fez Vamos dançar separado, pra um não pisar no pé do outro Vamos dançar separado, já disse Cecília Tipo para de família separado Para de família separado Vamos dançar separado, já disse Cecília Tipo para de família separado Vamos dançar separado, já disse Cecília Vou chegar humildemente Vamos dançar separado, já disse Cecília Tipo para de família separado Para de família separado Vamos dançar separado, já disse Cecília Tipo para de família separado Para de família separado Para de famílias separar Para de famílias separar